A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para o secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, explicar a nota técnica que é contrária à vacinação contra o coronavírus. A decisão de Rosa Weber vem dois dias depois que a Rede Sustentabilidade protocolou um pedido para suspensão do documento com conteúdo negacionista. A nota técnica do Ministério da Saúde afirma que as vacinas contra a covid não têm demonstração de segurança, apesar de serem reconhecidas no mundo todo como seguras e capazes de prevenir a doença. A nota também diz que a hidroxicloroquina é um método que funciona no tratamento da covid-19, apesar da ciência já ter comprovado a ineficácia do medicamento contra o coronavírus. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, que assina a nota, tem cinco dias para responder ao Supremo. O pedido de explicações também se estende ao ministro da Saúde, Marcelo.